Aquela broncazinha que você pô lá sem avisar, mas fica só entre a gente aqui né, quem matou o cara foi ele né, olha lá Seja cara, esse jogo é dele, ele comprou o jogo, é possível, esse cara não morre Olha o primo, obrigado por avisar Eu preciso de... Fala lá, passou lá agora Pô, até que fim os 27 vídeos Tá doido, deletou fácil demais Nessa hora que eu tava aqui em cima, ele tava deletando muita gente lá embaixo Matei, matei Aí eles mandaram mais um pro outro, o primo foda Me amarra, amarra os caras assim Ah, então vamos ganhar, vamos ganhar pelo outro lado Dejeite aqui, dejeite aqui Agora para os últimos 5 equipes Quando você joga em família é que é o emprestado O que, mano? he a pena Toca pra ver você matando o cara mais importante do jogo Tchau, tchau.